o homem pediu chuva, graças a Deus, Deus mandou a chuva, apagar o fogo do carro você tem fé, você pediu e eu vi, eu vi tu pedindo, a minha fé prevalece, porque eu acredito no meu Deus olha eu pedi a chuva, ele mandou a chuva, então nós temos que ter fé, nós temos que ser humilde, sabe porquê de que? não parou um caminhoneiro aqui, poucos pararam, entendeu cara, eles passam direto, passam direto não pergunto se você está precisando de um extintor, de um facão, de um machado, não pergunta nada a falta de união do caminhoneiro, do motorista e do pai de família desesperado como eu estou aqui agora levar minha peradeira de trabalho, que eu tiro o sistema da minha família, é isso ai zero 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 Obrigado.